Olá, eu sou Giovanna Alves. Eu sou o Bruno Barcelos e agora você assiste com exclusividade a primeira edição do The Axe Times. No dia 4 de março foi realizada uma das festas mais esperadas do ano, a Festa das Nações. Mais conhecida como a Festa dos Calores, é a recepção oficial daqueles que recém chegaram ao Iaxe. Com alunos de diversas regiões do Brasil e até mesmo do mundo, o programa teve início no refeitório, onde todos puderam conhecer um pouquinho mais sobre cada região do país. Após, os alunos seguirem em direção ao ginásio, onde tiveram a oportunidade de representar sua origem com danças e vestimentas típicas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O tradicional jogo de novatos vs. veteranos também deu muito o que falar. Confira agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Estão abertas as inscrições para o ITC, Iax Trocadilho Championship. É um desafio de trocadilhos entre duas pessoas, com o objetivo de fazer o adversário rir. Perde quem rir primeiro, que comecem as batalhas. Inscreva-se já no marketing do Iaxe. Oito de março, o Dia Internacional da Mulher. No Iaxe, uma semana repleta de mimos para as meninas do internato. Licha de unha. Os meninos planejaram várias surpresas. Uma piranha. Presente durante toda a semana. Cartinhas. Não recebi nenhum. O álcool, música ao vivo no deck do jardim. Um corredor de guri aplaudindo a gente. Declarações. Café da manhã especial servido pelos meninos. Ninguém me serviu. Música na hora do intervalo com várias lembrancinhas. Um cartão e um bis. Mas a gente se esforçou, né? Então tá. Daqui a pouco estamos de volta com mais informações. Agora é sua chance. O Iaxe será polo de educação à distância em 2018. Graduação é no Iaxe. A qualidade que você já conhece, com a flexibilidade que você precisa. Veja agora as cenas mais inusitadas do nosso quadro, como é Steaks. Música 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 Tchau. E faleceu. E faleceu. Ative o sininho das notificações e não perca o próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.